Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte mano Hoje a gente vai fazer a parte 2 daquele vídeo que vocês curtiram bastante aí no canal Que são lugares bizarros que foram flagrados pelo Google Maps, tá? Então basicamente são lugares onde o Google Maps conseguiu flagrar, assim, do alto A gente consegue ver lugares que são, assim, bizarros, alguns não tem nem explicação E dá pra ver no Google Maps, tanto aqui quanto aí na sua casa também, se você colocar as mesmas coordenadas e os mesmos locais, tá bom? Então é o seguinte, antes da gente colocar o primeiro já, já deixa bastante like aí embaixo, mano Deixa muito like no vídeo, que se vocês deixarem muito like eu trago a parte 3, tá? Só tô trazendo essa parte 2 porque vocês deixaram muito like Então deixando muito like de novo eu trago a parte 3 pra vocês, fechou? Então mano, vamos colocar aqui já o primeiro lugar Antes, deixa eu só tirar aqui porque eu tava em um lugar aqui que eu tinha testado e tinha dado certo Então mano, vamos lá, bora pro primeiro lugar em 3, 2, 1, vamos viajar Viajando aqui, estamos agora nos Estados Unidos É, bem próximo de um lugar que a gente viu no último vídeo, que era bizarro também E, ô louco, que que é isso, mano? Ah, Pima Air e Space Museum Ah, é um museu de aviões, é isso? Mano, acho que a produção não conseguiu, não leu isso aqui antes de colocar não, ó É um museu, tá ligado? A produção deve ter achado muito estranho ter vários aviões aqui e colocou Só que tipo, na verdade, isso aqui é um museu Pelo que eu tô percebendo aqui agora, tá ligado? Mas mano, realmente é bizarro Olha esse avião aqui, mano Caraca, é 3D o avião? Mano, o avião tá em 3D, velho E é muito doido, mano, olha esse avião em 3D O tamanho dele, mano Ele parece que tá com a testa inchada Caramba! Dá pra ver de lado Olha isso, parece que esse avião tá com a testa inchada, mano Que bizarro, mano Tem todo tipo de avião que você imaginar aqui Olha isso, tem esse que eu imagino que seja mais antigo Esses todos aqui mais antigos Esse aqui, pelo visto, que era de algum exército, alguma coisa assim Olha isso, tem caça, mano Olha esse caça aqui da hora, mano Helicópteros aqui, pelo visto Olha, mais helicópteros aqui também Caramba! Tem avião de foguete, mano Olha isso, esse avião é aqueles que caem de foguete, não é? É foguete espacial É tipo um ônibus espacial Caramba, mano Muito doido, velho Eu tenho vontade de ir num lugar desse Mas não é bizarro, né? Vamos combinar que esse primeiro foi mais um negócio curioso Que dá pra ver pelo Google Maps Olha esse, mano Que visão Ó, a visão Que visão biar Ó, calma aí Deixa eu falar essa frase de uma forma correta Que avião bizarro Enfim Bora pra segunda coordenada, então Beleza, bora lá Já estamos viajando aqui pro próximo lugar Saímos dos Estados Unidos e chegamos aqui na Europa? Eu acho que é na Europa, hein? Olha, Campos Agr... Que isso, mano? Caramba! Vocês tão conseguindo perceber o mesmo que eu? Mano, é simplesmente... Caramba, isso é de verdade? É, de verdade, olha isso Caramba, eles fizeram tipo um homem montado num cavalo gigante, tá ligado? Olha o tamanho, ó Vocês tão vendo aí o tamanho desse desenho, né? É um tamanho normal e tudo mais Vocês podem tá achando que é pequeno Mas em comparação Ó, é desse tamanho Em comparação com essa cidade Olha isso, mano Isso aqui são casas, tá vendo? Se for olhar Ele é o tamanho, sei lá De dez casas, tá ligado? Olha aqui Isso aqui é um bairro comum Lá nesse local Legal que tá tudo em 3D Eu achei muito doido isso Essa casa é grande Mas do nada Quando você anda um pouquinho Cadê? Ih, subiu, pera aí Andando um pouquinho Você dá de cara com isso, mano Mano, que da hora, velho Tipo, é no meio do nada também, né? Pelo que a gente percebe Isso aqui é o que? Um caminho? Ah, parecem caminhos mesmo Parecem caminhos que são usados pra chegar até Mas isso aqui é o que? Será que é areia? Pedra? Como que eles fizeram isso, tá ligado? E outra Qual o intuito? Qual a necessidade? Tá ligado? Por que que eles fizeram isso? Mas enfim Da hora Achei, achei curioso E achei muito bem feito, inclusive Porque fazer um negócio desse tamanho Deve ser difícil pra caramba Enfim Bora pro próximo então Estamos indo agora Estamos na Europa Saímos da Europa Estamos na Ásia Japão? Que lugar que é esse? Ó, não sei que lugar é esse Mas assim A produção colocou um lugar próximo E falou que Ô, louco! Ah, é isso aqui, ó Caramba, mano Olha isso Tem um navio Um iate No meio Do nada, mano Tipo, claro que aqui Já tem água aqui perto, mano Mas não faz sentido O navio ter saído daqui E ido parar aqui, mano Atrás desses prédios, velho Como é que eles conseguiram? Mas não, sério De verdade Olha o tamanho Deixa eu tentar colocar certinho aqui Olha o tamanho desse negócio Ele é maior do que as ruas, mano Como que eles passaram Por essas ruas aqui, ó Que dá até o mar Tá vendo? Essa rua, pelo visto É mais larga Mas mesmo assim, mano Não daria pra levar um iate Desse tamanho, velho Caramba Olha isso, rapaziada É simples Mano, quem souber a resposta Do que que é isso aqui Por que que isso aqui Tá no meio da rua Por favor Deixa aí nos comentários Sério, eu quero saber Aqui temos um prédio Com literalmente Seis quadras em cima dele E temos simplesmente Um iate Um... Não sei se nem sei Um iate, mano É um barco É um navio gigante Que tá aqui No meio da cidade, mano Olha isso Pode colocar aí também, rapaziada Vocês vão ver a mesma coisa que eu, tá? Pode colocar aí no computador de vocês, ó Se vocês colocarem isso aqui, ó Esse nome aqui, ó Vai aparecer no mapa de vocês Ela colocou Só pra ser um ponto de referência Se você colocar esse nome Provavelmente você vai achar Esse navio no meio da cidade, mano Deve ser um bairro Sei lá Um bairro chique, né? Porque, mano Eu ia querer morar perto de um navio Tá ligado? Enfim Bora pro próximo aqui, então Vamos lá Estamos viajando pro outro Já saímos aqui do local Onde a gente tava Acho que não era no Japão Mas era perto E agora acho que estamos Tá Não entendi Outro negócio de aviões? Deixa eu ver onde que eu tô Ah, eu tô numa ilhazinha, ó Perto do Japão Tá vendo? É perto do Japão Mas eu não entendi Por que que a produção Botou isso aqui, mano É o quê? Ah, caramba Olha isso, mano É a marca do Batman Deixa eu virar assim Olha isso É a marca do Batman Cara, será que a galera Que tava aqui Não sabia que tinha Essa marca do Batman? Tipo Mano, juro Se, tipo Vamos supor Que realmente exista o Batman E o Batman tenha visto Vindo aqui E colocado a marca dele Tipo assim Aqui é onde o Batman mora Tá ligado? Tipo, como se o Batman morasse No subsolo desse lugar Tá ligado? Olha, pelo visto É um aeroporto, né? Porque tem vários aviões Olha, vai aviões de caça Caramba É um aeroporto do exército, mano Olha, tem aviões de caça aqui, mano Vários aviões de caça E vários carros Que provavelmente estão Ah, mano Deve ser um posto avançado Da aeronáutica Alguma coisa assim, mano Ou então É alguma coisa referente A área 51, mano Caramba Deve ser a área 51 E aí, tipo assim Tem o Batman O Batman mora aqui dentro Tá, tirando a minha teoria Que é extremamente válida Por que que tem O negócio do Batman aqui, mano? Por que que os caras Iam fazer o negócio do Batman Tipo, sendo que Qualquer um que chega aqui Não consegue nem ver Tá ligado? Ah, tá Mas pelo visto É pra ser visto pelos aviões Se tem vários aviões Provavelmente passa Vários aviões aqui em cima Então, eles colocaram Pros aviões verem Alguma coisa assim Mano, da hora Bizarro Bizarro Mas da hora, né? Enfim Bora pro próximo aqui então E esse próximo É diferente, tá rapaziada? Esse próximo É encontrado pelo Google Maps Mas já é Uma foto de lá de dentro Tá ligado? Vocês lembram no último vídeo Quando a gente chegou No lugar Onde tinha uns fantasmas E a gente começou a ver Fotos desses fantasmas? Pois é Nesse aqui agora Tem fotos também E é de um cemitério Se liga Olha só, rapaziada Aqui no mapa Vocês tão vendo onde é? Olha isso, mano Isso aqui foi tirado Num cemitério, mano Cara Que Bizarro, mano Que bizarro, velho Não, deixa eu ver onde é Se eu tirar Se eu vier aqui no mapa Oxi Me expulsaram do cemitério Me tiraram pra fora Oxi Onde eu vim parar, mano? Caramba Calma Tá, consegui voltar aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui no mapa Olha só Vocês tão vendo mais ou menos onde é? É aqui, ó Mano Que imagem Olha isso, mano Que imagem bizarra, velho Eu não sei se isso aqui Era algum tipo de Sei lá De evento Não faço ideia, mano Não sei nem se esse cemitério É de verdade, tá ligado? Às vezes é cenográfico Tá vendo? Não sei, mano Eu sei que realmente É bizarro É encontrado no Google Maps Estranho Estranho E tem uma outra foto aqui também, mano Que é de uma cidade abandonada Olha só Chegamos É aqui Olha isso É uma cidade inteira Abandonada No meio do Google Maps No meio do mundo, né? Na verdade Inclusive essa cidade é o seguinte Ela é a cidade fantasma de Bode Bore Inundada durante o ciclo do ouro Na região No final de 1800 De lá pra cá A cidade está completamente abandonada E conforme contam os visitantes Traz um clima estranho e gélido Então tipo assim Meio que essa cidade foi inundada Em uma época aí do mundo E tipo assim Depois que a água saiu Ela ficou abandonada Ficou abandonada Não existia mais ninguém Tá ligado? Olha que estranho, mano Olha, tem um carrinho de mão aqui Ou seja Ela estava funcionando Tá ligado? Será que dá pra eu andar nela? Deixa eu ver se dá pra eu ir mais pra frente Olha, mano Ui Caramba Olha o cara que tirou a foto aqui A foto dele Mano, que bizarro, velho Olha, enferrujou tudo Que era de aço Tá ligado? A água realmente E olha como é que não estragou as coisas Olha só Dá pra ver que muita coisa Tá trancada com cadeado Até hoje Tá ligado? Eles abandonaram durante uma inundação E tipo Não voltaram mais Tá ligado? Nem podiam, né? A cidade ficou toda abandonada Às vezes nem existiam mais as pessoas Mano, vocês viram que parecia que tinha alguém aqui na porta? Deixa eu voltar um pouquinho pra trás Olha isso Vocês estão vendo alguém aqui? Caramba Tem alguém aqui Tem alguém aqui Quando anda, ó Anda um pouquinho Já não tem mais Ou tá censurado Mas cadê o cara que tava aqui na porta, mano? E ele tava saindo E aí? Ele saiu pra onde? Tá ligado? E olha isso, mano Manequins Ai, velho Parece cidade de filme Mas não É uma cidade de verdade Que foi realmente abandonada Caramba, mano Imagina você chegar aqui de noite, velho O clima que deve ser Olha os postes de luz De eletricidade Que tipo Nem funcionam mais, tá ligado? Tipo Foi tudo inundado Caramba, mano Que bizarro Que bizarro Então, mano Seguinte Eu quero muito trazer a parte 3 desse vídeo Tá? Pra ver mais coisas bizarras Plagradas pelo Google Maps Então, deixa muito like nessa parte 2 Porque deixando muito like Eu trago a parte 3 pra vocês Com mais coisas bizarras Capturadas pelo Google Maps Tá bom? É isso, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Me deu até um arrepio esse último Mas, espero que vocês tenham curtido Não deixe de se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Fechou? Eu posto muito vídeo legal pra vocês aqui também Muito vídeo de curiosidade Muito vlog Trollagem Muita coisa legal Gameplay também Live de gameplay Que é uma coisa que vocês curtem bastante Então, mano Se inscreve no canal Se você não for inscrito O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra vocês conferirem Tem muito vídeo legal no canal dela também Meu Instagram Tá aparecendo aí embaixo também É arroba Brenner, tá? Arroba Brenner Não é Brenner Mariano É arroba Brenner Entra lá Que vai estar escrito Brenner Vocês vão me achar Fechou? É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E... Falou!